Olá, eu sou o pastor Daniel Adams da igreja IA Church. Eu quero hoje trazer uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento para você. Eu convido você, inscreva no meu canal, acione o sininho para você receber notificação de mensagens novas. E essa palavra que eu quero compartilhar com você vai desafiar a você a ter uma busca constante na presença do Senhor. Porque eu creio que Jesus está voltando e os sinais são notórios. O cenário mundial está preparado para o levantamento do anticristo, mas também o cenário está preparado para a volta de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você e o tema é, se Jesus vier hoje, você está preparado? Primeiro texto alunicenses capítulo 4 verso 16 fala assim, Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu pergunto para você, você está preparado para esse momento? Porque Jesus está para voltar a qualquer momento. E eu vejo aqui alguns sinais claros da volta de Jesus, que Ele está às portas. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. Fala de guerras, rumores de guerra, pandemias, crises, crise econômica, crise familiar. Hoje se fala em governo único, dos sinais também da volta de Jesus. A apostasia, o que é a apostasia? Divórcio, o povo se esfriando e deixando Jesus, renunciando à sua fé. Outro grande sinal da volta de Jesus, a descrença da volta de Jesus. As pessoas não crerão, duvidarão da volta de Jesus. Mas eu quero deixar bem claro para você, que você hoje tome posição, assim como aquele ladrão lá na cruz, um criminoso que foi crucificado, ele foi ladeado, dois malfeitores, dois criminosos. Um desprezou a Jesus, zombou, se tu és o Messias, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro reconheceu que ele estava lá por conta dos seus crimes, tantas coisas que ele cometeu. Mas ele olha para Jesus, ele faz um pedido ousado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo pelo gongo. Ele, na hora da morte, no momento do juízo dos homens, ele alcançou a misericórdia de Deus, porque ele invocou o nome do Senhor. E a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então eu quero dizer para você, Jesus está voltando, eu não quero assustar você, mas que você entenda, você precisa estar preparado. Hoje as pessoas falam, ah, quando eu estiver mais velho, eu vou curtir primeiro a vida, eu vou desfrutar dos prazeres deste mundo. Mas a Bíblia fala, amanhã pode ser tarde para você. Hoje nós vemos o Covid, hoje ceifando a vida de jovem e de velhos. Então, essa pandemia aí não está escolhendo idade, as pessoas estão morrendo. E eu pergunto, você está preparado para encontrar com o Criador, com o Eterno? Saiba que Jesus está voltando, Ele está às portas. E nós vemos hoje o cenário mundial, está preparado para o levantamento do anticristo. Hoje se fala globalização, hoje se fala da centralização da economia, a unidade das três religiões mais importantes, que é o islamismo, cristianismo e o catolicismo. Mas se entenda uma grande verdade. Esse é um dos grandes sinais. Porque as pessoas, os grandes líderes religiosos falam que o motivo das guerras é por causa das religiões. Então, vamos reunir as religiões. Mas a solução é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, os homens farão de tudo para promover a paz. Mas a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, virá a repentina destruição no mundo. Mas, creia, Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Jesus vai raptar a sua igreja. E você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Renunciar o teu passado, renunciar aos teus pecados e dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Que você diga, Senhor, perdoe os meus pecados. Não importa o que você cometeu, o que você fez. A Bíblia fala, 1 João 1,9. Se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Que você se renda a Jesus, porque ele te ama. Este é o tempo aceitável. Este é o tempo da salvação. Então, busque o Senhor de todo o coração. A Bíblia fala que Noé construiu essa arca e ele falou que o mundo seria destruído por um grande dilúvio. Mas a humanidade, naquele tempo, eles zombavam de Noé. Ridicularizavam. Como assim? O mundo vai ser destruído? Vai acabar? De jeito nenhum. Zombavam dele. Ele foi construindo a arca. E quando chegou a hora, Deus falou assim, chame os animais em par. E a sua família. Porque chegou a hora do juízo. E Deus trancou a arca. E veio um grande dilúvio. E acabou com toda a humanidade que havia naquele tempo. Perderam a oportunidade. Então, Jesus está voltando. E saiba que a Bíblia deixa bem claro em Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor? Foi nos dado, confirmado pelo que ouvimos. Então, não despreze a tão grande salvação. A Bíblia fala em João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. Se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu filho único, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por você. Você é amado do Senhor. Deus te ama. Que você hoje se renda ao Senhor. Que você diga, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu te aceito como meu único suficiente salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor morreu lá na cruz para me salvar. E a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, nós vemos esse texto, é muito forte. Não despreze a tão grande salvação. Não despreze, não brinque, não zombe, mas diga, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, fala assim que nesses últimos tempos muitos vão zombar, vão escarnecer, dizer, olha, Jesus não vai voltar. Isso é conto de carochinha, isso é balela, as pessoas fracas na fé acreditam nessa besteira. Mas olha o que a Bíblia fala. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3. Então, as pessoas dirão, desde quando eu nasci, quando eu era pequenininho, já ouvi falar que Jesus iria voltar. Mas não voltou até agora, isso é balela. Vocês acreditam nessa religião que fala que Jesus vai voltar? O mundo vai acabar aqui, o inferno é aqui, o céu é aqui. Então as pessoas zombarão, desprezarão a palavra de Deus. Mas hoje o que o Senhor fala pra mim e pra você, viva em obediência, santificai-vos. Santificai-vos. O que significa santificar? É separar. Você está neste mundo, mas não pra tomar forma deste mundo. Você está neste mundo. Pra você ser um instrumento de transformação deste mundo. Porque se o Espírito de Deus habita em você, você tem que influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Você tem que falar de Jesus. Você tem que ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Você tem que viver o que você prega. Pregar o que você vive. E expressar o caráter de Deus. Fala de uma conduta. Fala de uma vida que agrada o coração de Deus. Porque as pessoas querem olhar em você e ver se você é o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão é que segue a Jesus. Faz o que Jesus faz. Andando em obediência. Andando na palavra. Que você entenda essa verdade. Esse é o tempo da salvação. Não despreze. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Hoje, essa pandemia, as pessoas fechadas nas suas casas. Hoje, as pessoas estão deprimidas. Estão abatidas. Estão sem esperança. Estão vivendo um momento de conflito existencial. Hoje, as pessoas estão refém do medo. As pessoas hoje estão sem esperança. Sem perspectiva de futuro. E o Senhor Jesus diz pra você. Ele te ama. E Ele quer levantar você nesse tempo de crise. Com uma visão. Com uma expectativa. Que o reino de Deus vai prevalecer na tua vida. Vai dirigir a sua vida. Vai dar um norte pra sua vida. Porque Jesus deixou bem claro que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas se você tem Jesus na tua vida, você tem uma vida com propósito, você encara os problemas como oportunidade. Porque o Senhor te ajuda. O Senhor te dá força a você superar. É esse momento difícil. Mas eu quero deixar bem claro. A Bíblia fala que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. E Ele virá de repente. Porque o ladrão... E a Bíblia fala que Ele virá como ladrão. E ladrão não marca a hora que vai chegar na sua casa para roubar. Então Jesus virá de repente. Na hora que ninguém imagina. Na hora que ninguém pensa. Jesus virá. Por isso, esta palavra é de alerta. Você está preparado para subir? Você está preparado para encontrar com o Eterno? Porque Jesus, Ele veio a este mundo, morreu a morte de cruz, pagou um preço impagável para que você se torne filho e filha de Deus. Para que você se torne herdeiro e coerdeiro com Cristo Jesus. Se você entregar sua vida para Jesus, você se torna parte da família real. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você se torna cidadão dos céus. E quando Jesus voltar, você fará parte daqueles que desaparecerão. Que irão ao encontro de Jesus nos ares. Então que você, hoje, abrace hoje a fé. E ande na presença do Senhor. E viva na presença do Senhor. Porque Ele está à procura de adoradores. E Deus quer que você fale de Jesus. Seja um discípulo, uma discípula de Jesus. Alertando as pessoas, abençoando as pessoas, encorajando as pessoas. Orando pelas pessoas. Porque a Bíblia fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Que você cumpra a tua missão. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Foi escolhido para cumprir essa missão. Como está escrito. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos designeis para que vá e deis fruto. E fruto digno de arrependimento. Então, aproveite esse momento. Faça a obra do Senhor. Ganhe as pessoas para Jesus. Não empurre religião para as pessoas. Mas fale do amor. Viva o amor de Deus. E com certeza, você vai experimentar um tempo maravilhoso aqui na Terra. E quando você estiver diante do Eterno, você vai dizer, Senhor, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Que Deus te abençoe com esta palavra. Eu quero orar por você. Pai, eu quero abençoar todos que estão vivendo um momento de conflito, de medo. Momento, Senhor, ó Deus, dúvida da sua salvação. Senhor, que as pessoas agora sejam convencidas pelo teu Espírito. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe essas vidas. Pai, que o Senhor tire todo o ranço da religiosidade. Senhor, liberte essas vidas de todo engano, toda confusão, todo fanatismo, toda religiosidade, legalismo. O Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho. Senhor, liberte essas vidas de toda confusão. Pai, eu abençoo as famílias. Que o Senhor venha unir as famílias. Que as famílias busquem o Senhor. Que as famílias, ó Deus, estejam unidas, orando, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar as famílias, Senhor. Sarando, curando, libertando, restaurando, Senhor. Pai, abençoa todos, Senhor. Que precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Porta de emprego. Pai, abençoa, Pai. Supra as necessidades. Abençoa todos, Pai. Traga alegria no coração daqueles que estão em triste, sem esperança. Aqueles que estão pensando em desistir da vida. Senhor, alcança todos, Pai. Que o Senhor venha perdoar os pecados. Venha libertar das drogas, da bebida, do cigarro. Ó Deus, venha libertar, Senhor, da pornografia, de todas as cadeias espirituais. De todas as cadeias que nos afastam da presença de Deus. Senhor, liberta, Senhor. Restaura essas vidas. Senhor, que elas sintam o amor de Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like. E você vai receber notificações de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E compartilhe essa palavra. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto